Olá meus amores, gatos e gatas da Lili, não se assustem tá, eu ainda estou gripada, ninguém merece, mas não se assuste com minha cara, com esse cabelo, porque hoje é sexta-feira, dia da Lili ficar produzida para ficar em casa. Eu não me entendo, porque é que eu me arrumo toda para ficar em casa, mas vamos lá, bom, é sexta-feira e hoje é o dia que eu cuido do cabelo, tá, que eu tento fazer as unhas, mas eu não sei nem se eu vou fazer as unhas hoje, tá, hoje eu vou simplesmente só cuidar dos bebê-los. Então vocês vão ficar aí comigo vendo a bomba que eu vou fazer, que eu vou fazer uma editação bomba para poder tratar esses cabelos, eu vou escovar, vou pranchar e vou gravar para vocês tudo que eu faço no cabelo na sexta-feira, para poder ficar linda, maravilhosa, para ficar em casa. Só eu que faço isso? Será que só eu que faço isso? Eu não sei. Então vamos lá, bom, eu vou soltar o meu cabelo, tá, que eu dormi com o cabelo preso, não dormi de touca hoje. Então meu cabelo tá aqui, tá todo bagunçado, tá todo dananana, meu ENE ainda não chegou, meus produtos ainda não chegaram, tá vindo de jegue. Então eu tô com essa juba, assim, desse jeito, tá bom. Eu vou separar as hidratações que eu vou fazer e o calor em Salvador tá insuportável, né, eu vou separar as hidratações que eu vou fazer e venho mostrar para vocês a minha bomba cabelística. Então fique aí que eu vou só pegar os produtinhos e começar a colocar na combuca para a gente fazer a nossa hidratação. E tudo isso vai ser em vídeo para vocês. Vídeo para o VEDA! Gente, eu já tô sem ideia para o vídeo do VEDA, tá. Mas eu vou conseguir passar esses 30 dias fazendo vídeo. Ninguém merece. Então fique aí que eu vou colocar. Eu vou colocar esse cabelo lavado, tá, com shampoo. Eu não usei o shampoo de café, eu uso o shampoo de café uma vez na semana, no caso é na segunda-feira ou na terça-feira. Tá, lavei com shampoo normal que eu tenho aqui de argã. Lavei os cabelos. Tirei todo o excesso da água, tá. E a primeira coisa que eu vou fazer da nossa hidratação bomba hoje, que hoje eu me superei na meu micro-hidratação. Eu vou usar essa ampoula de semi de linho, tá. Que eu ganhei. Eu não fiz resenha dela ainda, aliás. Eu fiz resenha dela no blog, tá. Se vocês quiserem ver, vocês... Olha aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa ampoulinha aqui. Que eu ganhei de presente. Eu não comprei, eu ganhei, tá. Ganhei da Sibeli. E eu vou usar ela, tá. Eu já usei ela já de todas as maneiras. Eu vou fazer uma resenha dela. Acho que eu vou fazer a resenha dela em vídeo. Tá. Aí eu explico a vocês como é que eu tô usando ela. O ruim só é na hora de quebrar. Porque é vidro, tá bom. E essa é a terceira... Terceira maneira que eu vou usar ela agora. Eu vou usar ela antes da hidratação, tá bom. Mas eu não vou deixar vocês na mão, não. Eu vou fazer a resenha dela pra vocês. Ela tem um cheiro de... Sabe aquelas ampolas de injeção? Um cheiro de dieta, de hospital, negócio. A outra que atrás de mim começou lá na mão. Então eu vou jogar ela na mão, tá. É bem noícola. Ela é... A consistência dela é tipo da queratina. Eu vou passar no cabelo assim, tá. E realmente, ela tem um cheiro de hospital. Aquele cheiro, sabe, dieta. E eu vou passar ela no cabelo todo, tá. Passar ela toda no cabelo. Vou botar assim. Passar aqui nas pontas. Fazer assim. E aí você vai passando, vai passando. E a outra tá reclamando aqui. Tá me molhando. Ah, menina chata. E eu vou derramar aqui assim. Derramar logo tudo no cabelo. Vai garça. É... Maria me quebrou uma. Dessa. Ai, Maria, Maria, Maria. Hoje tá mais calmo. Tá sem ela aqui porque... São 10h40 da manhã. E ela ainda não desceu, tá. Ela vai ser daqui a pouco. Então, já passei a minha ampola. Então, enquanto a minha ampola tá nos meus cabelos, vamos fazer o nosso mix. Eu vou usar o... Eu tenho um... O selante da Foreverly já tem resenha aí pra vocês, tá. Eu tenho até que comprar outro selante da Foreverly. Como eu tenho só uma colher de sopa do selante aqui, eu vou colocar a minha hidratação tudo aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar a... Que era Silk da Macadamia. Que já tem resenha pra vocês aí. Tá. Esse aqui. Que essa hidratação, gente, é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu fiz o meu grama capilar de nutrição toda com ela e o cabelo, o ressecamento parou. Que foi uma maravilha. Né? Então, eu vou colocar como se fosse duas colheres de sopa de hidratação aqui dentro, tá bom? Dentro do meu potinho. Vou colocar mais um pouquinho. Eu coloquei um... Acho que umas três colheres de sopa. Você coloca a quantidade que é pro seu cabelo. Eu vou colocar dentro do pote porque só tem... Já tá acabando aqui já. Então, eu vou colocar. Eu tô usando pente porque eu não achei a minha espátula. Ah, louca. E vamos lá. E eu vou usar o Baby Queen da Goji Belly, tá? Que também já tem resenha aí no canal. E ele é super cheiroso. Eu vou usar duas também. A quantidade. Vou botar duas dessa. No meu potinho. E pra bagaça ficar melhor ainda, eu vou colocar ampola de semi de linho. Ai, eu vou colocar mais ou menos um dedo de ampola, tá? Um dedo da ampola. Aqui dentro dessa bagacinha. Então, minha polinha de semi de linho. E eu vou misturar. Ó. Eu vou misturar. Eu não sei. Gente, precisa de uma coisa que some aqui em casa. É piranha e a espátula. São duas coisas que aqui em casa, vixe Maria, pra poder dar trabalho de achar. Mas eu acho que a minha espátula deve estar na casa de linho. Eu tenho certeza. A minha espátula. Minha espátula e o pincel. Bom. A bagaça misturada. A outra já me respondeu de tais espátulas. A bagaça misturada. Eu vou botar meu cabelo aqui assim. E vou fazer a minha hidratação. Tá? Só que aí eu vou dar um pause. Porque vocês já sabem como é que faz. Mexa por mexa. Iluvando sempre assim, ó. Eu passo na raiz. Até as pontas. Mas se você tem um cabelo oleoso, não passa na raiz. Faça do jeito que vocês sabem, tá? Então eu vou dar um pause no vídeo. Eu vou passar a hidratação em todo o cabelo. E eu volto daqui a pouco com vocês. Com minhas gatinhas. Já passei o negócio. A hidratação toda no cabelo, tá? Desculpem. E tá aqui, tá? Eu agora vou colocar no... Na touca. Na touca plástica. Na touca laminada também. Tá bom. E vou deixar agir por 40 minutos. Enquanto tá agindo no cabelo, eu tô arrumando a minha casa. Pra quem disse que não tem tempo. Ai, Lilian, eu não consigo fazer hidratação no meu cabelo porque eu não tenho tempo. Gente, na hora que você for limpar a casa, você lava o cabelo, mexe a hidratação, limpa a casa. Quando você acabar limpar a casa, você vai enxágua. Simples e fácil. Não tem essa história de eu não tenho tempo. Porque você tem tempo. Então, eu vou ajeitar a minha sala, vou ajeitar aqui a minha casa, fazer uma arrumação básica. Porque eu já arrumei a casa segunda-feira, mas eu vou dar uma limpada aqui um pouquinho. Enquanto a hidratação tá fazendo efeito no meu cabelo. Vou deixar mais ou menos por 40 minutos. Vou enxaguar, condicionar e eu volto porque eu vou secar o cabelo com vocês, pranchar o cabelo com vocês e fazer a touca com vocês. Tá bom? Pronto, eu mudei a minha bancadinha de lugar, que é onde vai ficar a minha penteadeira. Então, eu acho que a iluminação ficou bem melhor, né? Tô com a iluminação bem na cara. Bom, já lavei o cabelo, tá? Eu deixei mais ou menos aquela hidratação por uns 40, 50 minutos mais ou menos. Foi o tempo que eu arrumei aqui o quarto, arrumei a casa. Então, eu tomei banho e fui fazer algumas coisas e o cabelo acabou secando um pouquinho mais. Então, o que eu faço aqui agora, tá? Eu vou pegar o meu Novec Suproniquitação, tá bom? E eu uso ele como se fosse um defizante. É só um pouquinho mesmo, um pouquinho mesmo que eu passo, certo? Mais nas pontas do cabelo e passo aqui na frente, tá? Então, é só um pouquinho mesmo. Tenho que até comprar outro porque o meu já tá acabando. E me perguntaram, Lili, como é que eu faço pra poder mandar coisas pra vocês? Vão lá no blog, tá? A descrição tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? O endereço do blog. E vocês vão lá no blog. Eu vou tentar dividir meu cabelo aqui, tá? Em três partes pra poder sacar. Vocês vão lá no blog. E lá no blog tem o meu endereço, tá bom? E tem o meu endereço. Aqui na descrição do vídeo tem o meu endereço de e-mail pra contatos, tá? E meninas, qualquer coisa que vocês forem enviar pra mim, por favor, me avisem. Porque eu acabei de receber uma notificação no meu e-mail dos correios, falando que um produto foi... Uma caixa votou pro destino atalho. Então, se vocês forem enviar qualquer coisa pra mim, me avisem, tá? Mandem um rastreio pra eu poder estar de olho no site. Eu esqueci a escova que eu uso pra poder escovar o cabelo. Na verdade, eu não escovo o cabelo, tá? Eu vou... vocês vão ver como é que eu faço. Eu vou pegar a escova e volto. Pronto. Eu não consigo escovar o meu cabelo sozinha, tá? Então, o que é que eu faço? Vou pegar o secador aqui. Só ir pro lado de cá. Com essa escova... Ou com essa, tá? Tanto faz, uma das duas. Eu pego, ligo o secador e vou fazendo assim, ó. Tão vendo? Desse jeitinho, tá bom? Então, eu vou fazer um pouquinho pra vocês. E vou terminar de secar o cabelo todo. E só volto quando eu for pranchar, certo? Vamos lá. Pra quem perguntou, o meu secador tá TARF, tá bom? Eu tenho mais ou menos uns 4 anos com esse secador. E é maravilhoso. E aqui foi presente de mamas. Vamos lá. Tchau. 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 meus amores, já sequei o meu cabelo, tá? Eu não escovei, eu sequei o cabelo, tá? Apesar que foi a minha primeira aplicação de ENER semana passada, o cabelo abaixou bastante o volume porque eu não secava ele, ele ficava assim e se eu colocar ele só na touca de meia ele vai ficar maravilhosamente mas como eu já quero deixar meu cabelo pronto pro final de semana que talvez eu saia não tenho certeza então eu vou fazer a minha prancha de escarada o vídeo de hoje, ele é um pouco ao contrário, tá? eu vou terminar o vídeo de touca e só pra mostrar uma coisa a vocês ó como tá a raiz do meu cabelo tão vendo? então tá bem, ó, anduada preciso que meus ENER cheguem urgentemente e fora a cor, né? porque meu cabelo tá na cor natural, tá castanho não tá preto ainda vocês podem ver pelo reflexo que ainda tem tinta roxa que tá saindo aos poucos mas vamos lá, tá? eu passei um pouco de reparador de pontas o restinho que tinha de comprar e eu só me lembro que eu tenho que comprar reparador de pontas quando eu vou pranchar o cabelo mas eu passei o restinho que tinha eu passo antes, tá? e passo também depois eu gosto de passar o Novec Super Uniquitação principalmente nas pontas porque ele ajuda a proteger entendeu? então é uma dica legal você sempre ter ele eu vou até comprar ele novamente eu tô usando mais ele do que o próprio protetor térmico tá? que eu tenho aqui eu prefiro usar ficar parecendo uma dica cheia de pireia na cabeça e eu tô usando mais ele eu tô gostando muito tá bom? eu tenho duas pranchas aqui como vocês sabem é a da Salon Line, tá? a Sky e tenho a minha Taif que é a que eu mais uso é a da Taif então eu divido meu cabelo assim tá bom? e eu uso essa aqui tá bom? que é a da Taif que eu já tenho acho que quase uns três anos ou vai fazer três anos ou dois anos que eu tenho ela que foi presente da Jaque tá? então eu ainda tenho ela e é a que eu mais uso e é a que eu mais gosto pena que eu não consigo fazer caixas com ela mas vamos lá eu vou começar a pranchar pra vocês verem e minha cama tem ela que foca tem ela que não foca e a minha intenção aqui não é o comprimento tá? é mais a raiz o comprimento eu só passo aqui acho que mais duas vezes pronto acho que vocês vão ver a diferença acho que dá pra ver assim acho que dá eu tô dando pro espelho que tá atrás da câmera tá vendo? aí eu tenho três dedos com a raiz castanha e ao invés do cabelo tá escuro então vamos lá e eu vou fazer isso assim em todo o cabelo tá bom eu gosto dessa plancha da Taif principalmente ela é maravilhosa esquenta super bem tá? eu uso ela pra poder fazer progressiva no cabelo de minha mãe porque o cabelo de minha mãe é muito fino então eu uso essa plancha aqui da Taif ela chega até 200 graus então eu uso ela vocês podem ver eu capricho só na na raiz do que no comprimento o comprimento eu passo aqui mais duas vezes e assim eu vou fazendo no cabelo todo ó vocês veem gente o cabelo fica macio com essa bomba que eu fiz hoje o cabelo tá bem macio eu estranhei na hora que eu fui enxaguar o cabelo que o cabelo ficou parecendo que tava sem sem hidratação mas no final dá tudo certo e assim eu vou pranchando meu cabelo tá? e eu vou pranchar meu cabelo todo quando eu terminar de pranchar eu volto com vocês pra gente colocar o cabelo na tchouca tá? então tá aqui as minhas pontas como estão então eu vou terminar de pranchar meu cabelo e daqui a pouco eu volto com vocês para poder colocar o cabelo na tchouca pronto meus amores chega aqui pra trás pra vocês verem tá passando o carro do ovo então vocês vão ouvir o carro do ovo ontem eu já acabei de pranchar o cabelo tá? pranchei o cabelo todo só capichei bastante na raiz não puxei muito no comprimento pra vocês verem tá bom e agora eu vou finalizar o meu cabelo com a minha tchouca de meia pra ficar feia pra vocês agora né? vou botar a minha toquinha e eu minha toquinha cheia de caveirinha me perguntaram onde é que eu compro essas tocas se tem marca gente eu acho essas tocas no mercado no mercado em biboquinhas em lojas de cosméticos é onde eu compro essas tocas essa mesma aqui de caveirinha aqui mesmo eu achei no mercado aqui perto daqui de casa tá pronto vou botar meu cabelo tá? eu sempre pancho meu cabelo pro lado direito que é pra onde eu parto então já fica na marcação certa ó minha franja shampoo de café ó gente minha franja tá grande vai cortar? não joguei a tesoura fora então eu vou pachar o cabelo atrás tá? e o que é que eu faço? tem vídeo meu de toca de meia ensinando como é que faz mas vocês me pediram vou fazer de novo eu parto meu cabelo no meio pego essa parte daqui e jogo toda pra frente tá? pentio ela toda pra frente esse jeitinho aqui pentio ela toda pra frente tá? só a parte que eu parti tá gente? tem gente que prende com grampo com coisa eu não consigo é toca de meia é um pouco difícil quando você não sabe mas depois você aprende e com o cabelo assim e a cabeça torta eu pego a minha toca coloco aqui atrás tá bom? e vou com o dedo ajeitando o cabelo tá? e vou rodando tão fácil e vou rodando e nesse calor que tá aqui em Salvador não tem como você ficar de cabelo solto eu fico de toca o dia todo só tiro minha toca de noite porque eu vou com o papão e não vou com o papão de toca aí eu tiro a toca liberto o cabelo um pouquinho e depois na hora de dormir eu boto minha toca de novo quando ele embola aqui aqui em cima sempre embola eu venho com o dedo tá? aonde embolou e puxo pra frente ou pro lado a não ser se tiver muito embolado aí eu vou e tiro a toca e faço novamente tá? essa toca aqui ela é um pouquinho folgada eu não gosto não gosto de usar muito ela não mas eu não achei a outra vou ficar com ela então tá aqui minha toca de meia tô feia de toquinha pra vocês então é isso aqui meninas esse é o meu ritual da beleza dia de sexta-feira porque dia de semana na segunda-feira eu não faço esse ritual de pranchar o cabelo escovar nada deixa eu poder fazer isso na sexta porque aí meu cabelo fica a ponto pro final de semana né? e é isso aqui tá? é assim que eu cuido meus bebelos espero que tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo a voz melhorou mas eu ainda tô no funga-funga que ninguém merece então até o próximo vídeo eu não vou pintar as unhas não vou pintar as unhas tô com preguiça de fazer as unhas então ela vai ficar assim tá? e é isso aí até o próximo vídeo um beijo um cheiro fique com Deus bye bye que eu fui tchau amores